Galera Tô na merda de novo Vamos servar aqui Hoje não tem bosta Porque tinha que não passar buscar e nós Nós ia demorar muito Eu já jogo de uma vez galera Para não precisar ficar servando demais Só esperar uns minutinhos Olha quem está com nós A mãe do Diógenes e o Diógenes E aí Lúcio, um peixinho de esgoto Um peixinho de defunto Só um peixinho Vamos ajeitar aqui e vamos pegar os peixes Toma, toma Mexe com o papai pra ver Mexe com o papai pra ver É da preta galera Estão falando que o esgoto é melhor E ninguém botar fé Vamos ver, vamos ver É o que você quer Olha aí, é o esgoto pessoal É o esgoto que está ganhando Ganhando vida, as empresas Não é Lúcio? É, vai na rua Aqui é jogar e pega E mostrar Ah, e mostrar Meu Deus Ai que origem Ai que origem Ai que origem Ai que origem É onde ele está aqui Estou exibido Estou exibido É a bola do dia Galera, que monstras! Aí, ó! O anzol dela tá até... O anzol tá até bom no tamanho do que ela tá. Aí, vai colar aqui, né? O anzol pode ser mais ameaçado. O anzol tá até bom no tamanho do que ela tá... E aí, ó! O churrão, né? E aí? E aqui a vela da caixa, como é que tá? Tá tudo bom. Você põe água aí? É, galera! Mas tá bom, né? E aí? E aí? E aí? E aí? Uh! Olha aí! Olha o tamanho da danada! Ah! Que dia! E aí? 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 Ajuda ela lá! Essa é a maior de todas! Essa é a maior de todas! Até ela pegou outra aqui, ó! Ixi! Ajuda! Nossa! Meu Deus do céu! Olha isso! Lúcia do céu! Lúcia do céu! Que monstras! Lúcia do céu! Você viu, né, gente? Eu vou pegar a pequenininha e pegar o quê? A monstra! Olha isso, galera! Essa é a maior, velho! É, George! Aqui é o quê? Tirou a Posse Auro! Lancelina lá, Márcio. Olha lá! Traçamos na Outra, Márcio! Chegar assim de a beleza, quando você traz ele. Olha! Vira a garrajeita! Pai do céu! Tem uma errada! Pois é, mas é melhor se devïnamentar! Marcio não mandava piedade sua ONIS. Olha! Olha! Ó! 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 Afirmar ele! Viu? 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 Meu Deus! Ele é gigante demais! Meu Deus do céu! Viu? Viu? Bora! Um, dois, três e... Viu? 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 Olha lá! Olha aí! Mostra lá! Deixa eu pegar direito! Pega na boca! Ah! Soltou! Pega na boca! Pega na boca! Mostra lá na outra! Vai amassar meu chifre aqui nesse concreto! Aqui em cima não! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Galera! Tá esquisito hoje, viu? Hoje tá pegando só... Tá esquisito aqui, viu? Tá parecendo mentira, né? É! Tá parecendo mentira, olha! Olha! Olha lá! Olha lá! Rapaz! Que dupla! Caraca! É! 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 Três! Quatro! É! Oads! 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 O que é isso? não tem pescoço a gente acha que é um lebra, normal ou um pedacinho de cocô dentro, mas pescoço parece que é normal olha, 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 olha vamos aproveitar, vamos aproveitar vai todo dia que a gente vem aqui pegar peixe ai, minha dor bruta demais ai, minha dor pessoal, presta atenção no que vocês vão ver agora, tá? fora o que a gente pegou dentro do balde que a gente vai mostrar lá tá pesado demais nossa puta que pariu nossa puta que pariu olha o tamanzão dele tem mais de 20kg de tilápia aqui, galera pera, pera pera, pera nossa eu acho que tem mais de 20kg aí junta ali, massa, junta ali vamos finalizar o vídeo lá, a gente vai soltar uns dentro da caixa d'água e o resto a gente vai comer tudo pera, apesar de bater uns 30kg de peixe aqui só solta se liga se liga nisso meu Deus do céu peixe demais pega lá as outras lá peixe peixe pelo lado do vento, gente é peixe, meu Deus pega não o fio aí, olha aí pega essa grandona já no início aí da boca dela traz ela pra cá ela tá a mais vivona corta a linha pedeu pega o facão lá, mas a cara vai entrar lá na porta do carro do Will cê tá louco pega não, tem que pegar o facão peixe demais se não dava pra vamos ver qual as que vai sobreviver as que não sobreviver a gente limpa ó o Will perdeu outra caixinha de cerveja fala de caixinha não que esse aqui já tá exibido demais a minha acabou eu não preciso pagar mais não, viu a minha falou que a minha mãe pegasse uma grande lá qual que foi a maior que ela pegou? foi essa brancona aí não, ô George eu tô em dúvida eu tô em dúvida que eu acho que a maior a maior que pegou foi eu não, a maior que tem uma grande aqui que você acabou de mostrar ela cadê ela? essa aqui não, essa não é a maior não não é a maior a maior foi o George que pegou a lá será que não é não? não, é a outra aqui que eu vou pegar segurar essa daqui hoje foi só as bruto e a manhã você tá doido e a varinha quebrou? não, não levei a pequena não não levou ela não? porque não dá pra pescar com aquela pequena não volta Marcio volta Marcio deixa aí deixa eu dar uma oxigenada galera essa aí é a pescaria de hoje só pegamos as gigantes hoje e esse foi o vídeo de hoje galera espero que vocês tenham curtido as que sobreviver não vai soltar também na caixa de 3 mil litros tá? e alguém eu acredito que se alguém tivesse um açude aqui em Goiânia dava pra gente fazer um transporte dela pra fazer a criação em outro lugar sabe? porque aqui o lugar é pequeno também não dá muito certo pessoal se tiver algum sei lá algum produtor aí de peixe que quer também fazer uma criação que tem um lago e não tem os peixes a gente pode fazer esse projeto aí se vocês animarem tá? qualquer coisa entra em contato comigo aí tem uma coisa de transporte pra elas não morrer também é assim é um transporte bom porque a gente trouxe elas na tora e muitas vão morrer mas muitas sobrevivem também tá? isso espero que vocês tenham curtido quer falar alguma coisa? não sei se não fala alguma coisa valeu gente obrigada amei hoje a pescaria foi só as minhas não, hoje foi fora do turma hoje foi mesmo então é isso aí pessoal até a próxima valeu